Ok, iniciando a transmissão, para o podcast eu corto esse comecinho, mas aí estamos ao vivo Entrou já? Sim, sim, às 20 horas, daqui a pouco, às 20 horas Começa a gravação do Lendo Novos Autores Vem que já estamos online, no esquenta Pronto E daqui a pouco, às 20 horas, começa a gravação do Lendo Novos Autores Vem que já estamos online, no esquenta Legal, olha, já tem gente aí Gente, quem for chegando, vai mandando mensagem aí no chat que a gente manda um oi para vocês Vão chegando, vão dando oi Deixa eu agora gravar o story Story sempre é um dos mais eficientes Aí, legal Galera, tá estranho Gente, já estamos no ar, no esquenta Para as 20 horas, a gente começar a gravação do podcast Lendo Novos Autores com o Yuri Barbosa Então vem, vamos batendo um papo, falando um oi E logo mais, às 20, a gente começa a discutir sobre o Yuri, a escrita dele, o livro dele, tá bom? Espero vocês É isso Se você tiver também alguma divulgação para fazer, agora é a melhor hora Minhas divulgações? Ah, tem as minhas redes sociais, é tudo o Yuri B19 Não, não, tô falando se você quiser postar algo, chamando as pessoas, agora é o melhor horário Ah, entendi Já estamos ao vivo, daqui a pouco às 20, já começa a conversar É, o problema é que eu tô no celular, né? Eu tô falando no celular Ah, tá certo Tá certo Aí não dá Eu queria que saia da reunião Tá bom Mas eu postei antes Eu vi Bom, eu acho que por enquanto só tem você assistindo a Loire Você tá com ela aberta em outra janela? Não, não tô Ah, então Temos alguém aí Quem tá aí Manda um oi pra gente Tem um oi? É, tem um espectador aí E chegou a ter dois, mas estamos com um E daqui a pouco a gente começa a falar mais Me conta aí, como é que foi a sua semana? Muito trampo, muito trampo Trabalhar Chega essa hora Eu trabalho em casa, né? Ah E trabalho em silêncio Trabalho com o escrito Sou redator Hum, legal Mas o cansaço Não sei se é por falta de usar a voz ou é o cansaço Eu fico sem voz de tarde Hum Eu não sei o que é Toda vez chega essa hora Minha voz já foi embora E eu nem falei nada Só digitei É, mas mesmo assim A voz Ela reflete tudo Do nosso corpo Né? Então Quando a gente está cansado A voz fica Por isso que quando a gente acaba de acordar A voz está mais grave também Tem tudo a ver A voz reflete tudo do corpo É impressionante É verdade Né? E Conta aí pra mim Você trabalha com redação Comercial Tipo copyright Ou Algum outro tipo de redação Eu faço redação web Eu trabalho pra uma empresa que faz Publicações em blog Né? De De variedades e tal E também eu Por um tempo Eu trabalhei pra uma empresa que faz podcasts Que chama Gramofone É Eram uns podcasts muito legais Que eu escrevia Porque era sobre super heróis O tema na verdade era desenvolvimento pessoal e profissional Mas era com o exemplo da história de super heróis Então eu tinha que fazer essa ponte E foi muito bacana E agora eu estou fazendo Estou com eles ainda Mas eu estou fazendo revisão de áudio agora Com eles Tá Mas a maior parte do tempo Eu passo escrevendo mesmo Pesquisando e escrevendo Interessante Então é um pouco Marketing de conteúdo Ou é um pouco Produção de conteúdo mesmo Web Isso 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 Eu entrei nesse ramo Mirando na redação publicitária Mas o que foi aparecendo pra mim Foi web Então né De conteúdo E aí eu fui pegando E tá dando certo É Eu terminei esses dias a leitura De um livro De copyright E aí É o manual do copyright Manual do copyright É Dá pra ver que é meio que um Perdemos o espectador Que estava aqui tímido Acho que estava com a nossa Muito chata É Enfim É É É um livro Do Ai Não sei qual que é o autor agora Já devolvi Porque peguei no Kingdom Limited Mas deu pra ver que era Meio que uma O cara meio que pegou um livro gringo E meio que traduziu E talvez Talvez adicionou algumas coisas Mas tem umas partes Que ficou Tipo uma tradução direta Do livro gringo Que fica até estranho Sabe Você vê que é Nossa Que o trabalho foi meio preguiçoso Mas o conteúdo do livro Era bacana É É A Amazon tem muito disso Né Essa facilidade que eles têm De publicar livro lá Qualquer pessoa coloca Não tem ninguém Pra dar uma olhada No conteúdo É Rola uma pirataria É E o cara tá ganhando Lá alguns centavos Né Fazer o que É assim mesmo Mas o copyright Ele tem um Uma fórmula Né É É É É tudo fórmula Pra Copywriting É Então meio que Você vai Ler vários Você pode ver Várias fontes Vários livros Mas A fórmula vai ser sempre Basicamente a mesma Né O que O que vai diferenciar Um autor de outro É a experiência que ele tem Né Então ele pode fazer um livro Contando as experiências Que ele teve Mas no final das contas A fórmula é a mesma É Bom No último podcast Que eu lancei Até Experimentei Pra ver se eu tinha Algum retorno maior De interessados No No meu treinamento vocal E Testando aí O que 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 gera mais Leads Né Se termos Se termos Novos 49 10 minutos A gente começa Em 10 minutinhos Beleza Ai É Capaz que não tenhamos Públicos ao vivo Mas tem problema Maior A audiência É mesmo do podcast É do podcast Né É lógico Eu mesmo conheci você Pelo podcast Sou Sou muito Muito Ouvinte É então E como também Não tenho Postado com regularidade Aí o A plataforma do youtube Não Não favorece a gente No algoritmo Se toda semana Eu tivesse gravação Aí Seria melhor Mas não Não é o caso Né Então É o seu foco Mesmo no podcast Né É Eu tentei focar um pouco No vídeo E Não foi muito boa A experiência Pra mim Assim Não tive tanto resultado Meio que deixei o podcast De lado Baixou poucos números Mas enfim Criação de conteúdo Tem a ver com isso Né Às vezes você Testa algumas coisas Num rente também Aí você tem que mudar Deixa eu desligar o ar É E depende bastante também Do Da plataforma Né Porque Das tendências Da Da plataforma É O instagram Principalmente Tem muito Muito disso Ele vai te Te dar um Uma impulsionada Natural Se você Postar o tipo de conteúdo Que eles querem Que você poste É muito isso Né Mas A gente vai lutando Né É isso aí Gente Daqui a nove minutinhos A gente começa A A conversar Sobre A escrita Do Yuri A gente tá aqui Só nesse esquenta Quem for chegando Vai dando um oi Vai dizendo pra gente Quem é que tá aí E Estamos aqui No aguardo Enquanto isso É Entrou e saiu Mais uma pessoa Vai se apresentando Falando que me conhece Você conhece o Só o Paulo mesmo Que é o mais conhecido O famoso É Tempo médio De exibição Minuto e vinte e seis É isso É isso Ah Bom Semana Ontem eu tava Tava de cama Tava com febre Trinta e nove graus Caraca De Reação a vacina Acho que vacina de tétano Que me derrubou Não sei Mas enfim Tomei um monte de vacina Dupla adulto Mas A outra lá Que não sei o que que é Se é gripe também Enfim Tô tomando Todas as vacinas Que de adulto Que eu não Não tinha tomado Tô botando em dia Agora Resolveu preencher As figurinhas Do A carteira de vacinação Pois é É que Como minha esposa Tá grávida A gente começa Aí Pré-natal Primeiro faz Exame de sangue Pra ver se não tem DST Aí A A enfermeira Já vai acertar As vacinas dela E já acerta As minhas também E aí Já começa Tava errado Aí começou E aí Dia vinte e dois Agora também Eu vou Fazer um check-up Geral Faz muito tempo Que eu não vou Então vou Pra uma consulta Pedir um check-up Vamos ver É Homens Homens já tem mais dificuldade De ir no médico E essa questão de vacina Depois que a gente fica Adulto Que não tem mais a mãe Pra levar a gente Pra vacina Relaxa mesmo A gente volta A gente volta a se preocupar Mais depois de aposentado Aí tomar a vacina Da gripe todo ano É A de tétano É a de quinze anos Sei lá Que é a que toma De quinze em quinze anos Ah Sei lá Eu sei que tem uma lá Que me deram Que até Que até a minha idade Trinta e nove anos Depois dos quarenta Não deu mais E aí então Recebi Nossa No finzinho Será que é essa? Não sei Tem uma que era Que é essa Que eu falei Que ela Você toma De quinze em quinze anos Uhum Eu fui tomar Com Com quase trinta Também Nem sei Quando que eu tenho Que tomar de novo Nossa Mas foi difícil Porque Já perdi a conta Antes de ontem Eu não consegui dormir Fiquei deitada A noite toda Vendo vídeo No celular Porque o braço Latejando Não deixando dormir E febre E tudo E aí E aí Quando eu consegui Dormir de manhã Num para celular Campainha Tudo Dormir de dia Ainda mais Que eu tava sozinho Minha esposa Tinha Na casa da minha mãe Lá E falar com a sogra Tudo Visitar a sogra Eu tava sozinho Sei Aí foi Meio complicado Mas enfim Tudo era você Dormir de dia É complicado Ninguém Quer respeitar Quem tá querendo Dormir de dia Não Também não é só Questão de respeito Quem tá trabalhando E precisa entrar em contato Enfim Eu tinha combinado Da pet shop Vim Pegar minhas cachorras Pra dar banho Enfim Levantei uma hora Por causa disso Outra hora Por causa de chegou Coisa do Mercado Livre Enfim Você tem mais filhos Ou é o primeiro Primeiro Vai ser o primeiro Cinco minutos Cinco minutos Tá Deve estar ansioso também Primeiro É o menino E É o menino É o menino Estamos aí Esperando que nasça bem Por enquanto Tá ainda tudo bem E E aquela coisa né Gravidez Primeira viagem Tudo assusta Tudo Ai Será que tá tudo bem Tudo assusta E você quer fazer Tudo certinho né É É A partir de segunda Já começa a relaxar Um pouco Pois é Nada como a experiência Pra deixar a gente A gente mais Relapso né É É verdade É isso mesmo A segunda já fala Ah É assim mesmo Vai de qualquer jeito Você é filho único Mas dá uma Se eu sou filho único É Não Eu tenho Dois irmãos Eu sou do meio Tá certo Parece bem jovem Você ainda Não Tenho Trinta e seis Já Olha Parece mais novo Tem só essa Tem só essa carinha De novinho É Tem cara de vinte e poucos É Não Tô Tentando conservar ela Tá certo Um bom tempo ainda Vamos ver Por quanto tempo Eu consigo segurar Essa carinha De vinte e poucos Eu Quando eu tava com a sua idade Eu tava Totalmente largado Tava Com sobrepeso Tudo Aí com trinta e sete anos Que eu acordei pra vida Comecei a fazer Atividade física Emagreci Vinte e tantos quilos Lá E Comecei a fazer Calistenia E aí Mudou minha vida É Foi o que eu fiz também Porque a gente Começa a assustar Começa a aparecer Os problemas E tal Aí você começa A perceber Eu tenho histórico Familiar também De problema cardíaco Então Se eu não começasse A fazer exercício E me cuidar logo Depois ia ficar Bem complicado E aí podia ser Que eu morrer cedo Então Eu vou começar A fazer exercício Se cuidar Ainda mais agora Que eu vou ter filho Mais ainda Que você quer se cuidar Pra poder cuidar Do herdeiro Sim Cinquenta e oito Dois minutinhos Bebeu uma Aproveita agora Se precisar ir pro banheiro Pegar água Alguma coisa Faz nesses dois minutinhos Agora Ah não Minha água Acho que eu vou pegar Um café Deixa eu ver Se tem um café Rapidão Tá bom Claro que tem Cinquenta e oito Isso aí Isso aí Gente Curtas histórias Eu tenho um filho Cachorro Só Aqui em casa É cheio de bicho Dois cachorros E duas gatas Ontem eu fiz uma Participei de uma live Na Bienal De Pernambuco É Ouvindo os seus Stories O que foi aqui Aquilo É Foi uma live Com o próprio Editor meu mesmo Editor Entre astas Porque é uma editora Que tá iniciando ainda Ele nem 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 tá acostumado A chamar ele de editor Mas eu chamo de editor Pra falar sobre Financiamento coletivo mesmo Foi o assunto E a gente aproveitou Pra divulgar o livro também Lógico Mas Bem na hora De eu começar a falar Ele saiu latindo Fazendo um barulho Ah Normal Isso acontece 20 horas Vamos começar então Tá certo? Começando Olá A todos Estamos aqui Com mais um Lendo nove Novos autores Hoje com o Yuri Barbosa Tudo bem Yuri Tudo ótimo Tudo bem Graças a Deus Então Yuri Fala um pouquinho De você Fala O que que te fez Querer se aventurar Nessa história De escrever Então Eu sou Eu tenho 36 aninhos Sou do interior De São Paulo É Igual no A Skypera É Nem precisaria Eu falar isso Que só eu falando As pessoas já vão perceber Que eu sou do interior De São Paulo É É do interior mesmo Que apareceu Bem no interior Apareceu né Eu sou de Salto Né Já que a gente entrou Nesse fundo É Salto Fica entre Tu E em Gatuba Pra quem Não conhece Porque a minha cidade É muito pequena Né Mas ela é bem perto De São Paulo É E assim O que que me fez Escrever Foi uma junção De vontade E oportunidade Porque Escrever Eu sempre Eu sempre quis Aliás É Ter ideias Né E criar Histórias E contar histórias Eu gosto muito De falar E de contar histórias Isso eu sempre tive Comigo É E aí Quando entrou A famigerada Pandemia Eu tive tempo De me dedicar Pra isso E aí Eu já tinha Uma história E essa história Deu aquela Aquele tchan Aquele clique Que Né Que a gente Finalmente fala Nossa Eu acho Que isso sim É boa história E aí Eu resolvi Sentar na cadeira E escrever mesmo E aí saiu Ah Então ficção É um negócio Que você começou Agora na pandemia Na verdade Romance Né Eu já Escrevia Há muito tempo Assim É Pra mim mesmo Pra blogs Eu já gostava Muito de escrever E aí Há uns anos Atrás Eu Eu entrei Numas de escrever Contos Mas eram sempre Contos muito curtos Eu na verdade Assim Eu achava Que eu tava escrevendo Contos Mas depois eu percebi Que pelo tamanho Ele se enquadraria mais Ou em crônica Ou em micro-contos Né Eu fui descobrir Que contos São bem maiores Normalmente E aí Quando Quando entrou Na pandemia Eu descobri Aliás Foi antes? Não Foi durante a pandemia Eu descobri Esses sites De autopublicação Né Que faz Depois demanda E aí Eu peguei E falei Vamos ver Como que é isso aqui Aí eu juntei Esses micro-contos Que eu tinha escrito Juntei tudo Fiz uma edição rápida lá Salvei em pdf Mandei pra eles E eles mandaram pra mim Que Na Na prática É o meu primeiro livro Né E aí Depois disso Eu falei Ah Até que não é difícil E aí eu comecei A pensar mais E lançar Esse romance Tá E ele foi Esse romance foi escrito Todo durante a pandemia Então Todo durante a pandemia Tá certo Ano passado mesmo Segundo semestre E o que que te move Enquanto autor Né Você escreve Por uma necessidade De se expressar Uma brincadeira escapista Ou você acha que tem Um propósito social Uma missão O que que é que Que te mexe Enquanto autor É Eu acho que é mais A necessidade De me expressar mesmo Eu sou Eu tenho Déficit de atenção E hiperatividade Então O TDAH Então É Eu tô sempre Pensando em alguma coisa Eu tô sempre criando Alguma coisa E aí me incomoda Eu não colocar isso Pra fora Entendeu? Então eu sempre tive Essa necessidade De colocar pra fora As coisas que eu tô pensando As coisas que eu tô Não só em Em criação Né? Em parte de De ficção Mas as próprias opiniões Que eu tenho Eu quero falar Pra alguém Quero conversar Com alguém Então Foi por isso Que eu criei um blog Foi por isso Que eu comecei A escrever os contos E foi por isso Que eu cheguei No livro Né? Esse livro Em questão É É um É um livro Que é uma história Que eu gostaria De ter lido Né? E aí eu Já que ninguém escreveu Eu falei Bom, escrevo eu então Não, interessante Aliás Um beijo Pra Tata Finoto Aí do podcast Tribo TDAH Né? Que ela faz um trabalho Faz um trabalho Bem legal lá Né? E sendo TDAH A escrita Fica Ainda mais desafiante Não? Porque Uma coisa que eu vi Pelo menos um relato Que eu tive De uma amiga Por exemplo Que eu fiz uma revisão Pra ela De que Por conta Do TDAH Ela sente Mais dificuldade Na hora De 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 escrever De saber Se tá Né? Seguindo uma linearidade Ok Ou se ela tá Meio que Dispersando no texto Tem essa dificuldade? Tem Tem A primeira grande dificuldade É realmente A A concentração Né? Então Principalmente Na época Que eu resolvi Escrever Que foi a pandemia Ou seja Todo mundo Tava em casa Né? Aqui na minha casa Ainda a gente mora Com a Minha avó Que Que não ouve Muito bem E que gosta De ver notícia Então Então Era a televisão No volume Super alto No meio Do dia A hora Que eu tava Querendo escrever Então O primeiro desafio Pra eu escrever Era esse Era eu criar Um ambiente Que favorecesse A atenção A concentração Um fone Um fone de ouvido Não ajuda Um fone de ouvido Escutando Pink noise Ou então Alguma trilha Laufai Alguma coisa assim É Colocar uma trilha sonora De filme De série Sabe Eu às vezes coloco Música clássica Pra estudar Até fiz Umas lives De estudo Aí Na Twitch Com música clássica Aqui Dá uma ajudada Isso O Laufai Eu descobri Recentemente Pro trabalho Quando eu comecei A trabalhar Eu comecei a cansar De ouvir Muitas trilhas sonoras Aí eu descobri O Laufai Comecei a ouvir Laufai No YouTube Não no Spotify Pra não estragar O meu Meu algoritmo Tá certo Mas O segundo desafio Realmente é Manter uma linearidade É A outra coisa Que era muito difícil Pra mim Era A questão Da revisão Porque Eu Eu me peguei Escrevendo e revisando Ao mesmo tempo Sabe E aí eu tinha que ficar Voltando E aí quando eu voltava Eu quebrava O O raciocínio Né A linha de raciocínio Eu tive que Brigar comigo Mesmo Pra falar assim Você não tem Que revisar Você vai pagar Alguém Pra revisar Depois Né Então Mas é Muito difícil Pra mim Ó Vou ser um pouco Vou Vou questionar um pouco Isso que você Você pode Você pode Corrigir Ou se é Ou se é Uma revisão textual Mais ampla Mais pra um Copy Desc Aí ele vai Até Mexer no seu estilo Vai poder falar Até algumas questões Da trama De falando Olha Isso daqui Tá com buraco Você precisa resolver Esse ponto aí Ou isso daqui Tá acontecendo do nada Você precisa Lá atrás Dar algum indício Antes disso acontecer Fazer o Foreshadowing Pro acontecimento Enfim Você vai ter Essa leitura crítica Que já chega Próximo do trabalho Do editor Também Né Né De uma boa edição Né Então Depois de um determinado Ponto A escrita fica um pouco Mais coletiva Vamos dizer assim Que você vai ter Pessoas profissionais Analisando criticamente E te sugerindo coisas Né Não mudando eles Né Eventualmente Pode até fazer Uma ou outra sugestão Ó O que você acha De fazer aqui Mas daí você analisa Se vale a pena Você deixar do jeito Que a pessoa falou Ou se baseado naquilo Você vai escrever Algo um pouquinho Diferente ou não Né Mas há Há todo esse trabalho Que dá pra ser feito Sim E eu acho que Enriquece muito A obra do artista Quando ele tem A possibilidade De ter um editor Um copydesk Que faça esse trabalho De engrandecer Mas o próprio autor Precisa sim Fazer pelo menos Uma primeira revisão Aí Deixa na gaveta Umas duas semanas Um mês Aí olha de novo Faz mais uma revisão Aí manda pra um terceiro Aí pode ser uma coisa assim Sabe É o que É o que eu acho Vejo as pessoas fazendo E assim O que eu vejo Cada vez mais É que o trabalho do autor É muito mais Reescrever Do que escrever Porque só ter a ideia E soltar coisas Meio que todo mundo faz Aí pegar aquele bruto Lapidar E transformar No material acabado Com uma aparência profissional Isso Exige tempo E exige trabalho E técnico Sim Né Isso tudo É O meu problema De concentração Estava nisso Porque eu estava Escrevendo E revisando Ao mesmo tempo E Não conseguia Prestar atenção E manter Essa linearidade Essa linearidade De pensamento mesmo E aí quebrava Eu tinha que voltar E isso atrapalhava Um pouco Na hora Mas O que me ajudou Vamos falar do contrário Agora Me ajudou Eu fazer Um Um cronograma Antes de escrever Um cronograma De acontecimentos Uma escaleta A gente chama isso Ah, escaleta Escaleta Que é justamente Em inglês Eles chamam de plot Né Mas a gente chama De escaleta Em português Tem esse nome Que é justamente A trama A sequência Dos fatos Capítulo 1 Acontece isso 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 Capítulo 2 Isso 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 Inclusive É uma coisa Que eles falam Da diferença De autores Porque o autor O arquiteto E o engenheiro Que o arquiteto É esse que trabalha Com a escaleta Que vai Montando Pensando Estruturalmente Construindo camada Por camada Então primeiro Ele pensa No argumento Depois A partir do argumento Ele desenvolve A trama E monta a escaleta Aí depois Da escaleta Ele faz o primeiro rascunho Aí depois Faz a primeira revisão Aí Deixa na gaveta E faz a segunda revisão De repente Até uma terceira Aí manda Para um leitor crítico Para Para Ou para uma primeira Revisão textual Externa E aí depois De uma leitura Crítica De uma leitura Sensível Enfim Aí ele faz As alterações Que acha necessário Aí manda Para o editor Aí o editor Vai avaliar Vai botar As opiniões dele Então aí São camadas E camadas E vários pontos Aí tem aquele Escritor Que é o Jardineiro Que é aquele Que escreve Sem escaleta Tem um personagem Tal Tal E vai soltando O que acontece com ele? E aí deixa a vida Do texto E acontecendo Conforme vai escrevendo Tipos e tipos Até na leitura Meio que você sente Um pouco isso Quando a história É bem estruturada Está tudo encaixando Provavelmente É o cara Que escreveu Mais arquiteto Mais coisa Aí quando é um fluxo De pensamento Meio louco Parece ser mais Um jardineiro Tipo Sei lá De repente acontece Uma coisa muito inesperada Não que seja ruim São estilos Mas meio que Eu imagino Por exemplo Jack Kerouac O escritor Bitnik Que provavelmente Ele Até porque ele Diz que escreveu Numa noite O Wonder Road Que o Wonder Road Foi total jardineiro Ele sentou E foi soltando E depois Deu a revisada Claro Mas Mas é isso Né Enfim Pois foi a escaleta Que me fez Que me ajudou Bastante Porque quando Eu sentava Para escrever Diariamente Eu já sabia O que eu ia escrever Entendeu Eu não precisava Ficar Nossa O que vai acontecer Agora Eu já sabia Onde a história Tinha parado E até onde Ela tinha que ir Dentro daquele capítulo Lógico que teve mudanças Né Lógico Mas Mas eu já tinha Uma ideia prévia Ajudou bastante Bacana Bom Vamos para o texto Então Vamos Estou ansioso Então vamos lá Capítulo 1 Deixa eu beber uma água Antes de começar a ler Vou ficar ensinando isso aqui É melhor desligar o microfone Fica à vontade Eu vou desligar Porque vai que meu filho late Tá bom Vou desligar Tá bom Capítulo 1 Agora as coisas Olhou para o explosivo Aproximando-se Aproximando-se Fechou os olhos Fechou os olhos E se concentrou Sabia que não era mais capaz De fazer aquilo Deliberadamente Mas também Sabia o efeito Que causava Em tecnologias Das pessoas comuns Trêmulo Tocou o detonador E a estática Que sentiu na pele Confirmou sua suspeita Manteve a respiração Lenta e profunda E pressionou as mãos Contra o dispositivo Um calor repentino Saiu do seu peito E percorreu os seus braços Até chegar Às pontas dos dedos Como um arrepio inverso Seguiu-se um som abafado Que assustou Novak Ele não abriu os olhos E soube que tinha dado certo Quando percebeu Uma fina e branca fumaça Saindo do explosivo Estava desativado Mas que diabo você fez? Novak olhou para trás A tempo de ver Apenas um punho fechado Vindo ao encontro Do seu nariz E tudo ficou preto Quando voltou A abrir os olhos Primeiro sentiu Uma dor pungente No nariz Em seguida Notou que estava Com as mãos Atrás do corpo Presas por uma corrente E um cadeado Ao pé Do pesado armário O nariz estava quebrado Com certeza Pois o sangue Que vertia Deixou um gosto De ferro Na sua boca Malditos Diogo discutia Com os outros dois Sobre o que fazer Com Novak Apesar de estarem Falando baixo Era possível Ouvir algumas palavras Soltas Como Auditor falso Testemunha Apagar Tiro Incêndio Certo O plano O plano era Matá-lo E em seguida Incendiar o prédio Já que o detonador Não funcionava mais Aquilo estava saindo Do controle Era muito mais Do que as traições E pequenos roubos Que Novak Estava habituado A investigar Precisava Mais uma vez Dos seus truques Na manga Bom A chave De sésamo Não estava Exatamente Na manga Mas as correntes Estavam folgadas O suficiente Para dar alcance Ao bolso Do colete Os três Pararam De discutir E um deles Engatilhou Uma arma Sem perder A concentração O movimento Das próprias Mãos Atrás do corpo Novak Encarou O comparsa Maior O que havia Chegado Em segundo Com a arma Apontada Para o seu rosto Diogo Estava na porta De costas Sem coragem Para ver Um assassinato A sangue frio Acordou Gay Perguntou Com um forte Sotaque espanhol Diogo Se virou Assustado E olhou Nos olhos De Novak Apesar Do nariz Sangrando E a respiração Pesada De um homem Prestes A ser assassinado O detetive Devolveu O olhar Com firmeza O advogado Sentiu Um calafrio Virou-se Novamente De costas Para a cena E disse Ao homem armado Acabe logo Com isso Mano Com prazer Ele respondeu Voltou Ao olhar Para o detetive É hora De voltar A dormir Cabrão Novak Entrou em pânico Tudo Pare Tudo Parecer Acontecer Tudo Pareceu Acontecer Em câmera Lenta O dedo Do Brutamontes Pressionando O gatilho O orifício Da arma Como o olho De um acusador E executor Preparado Para ceifar A vida Do inocente Detetive As correntes Se soltaram Antes mesmo Que Novak Conseguisse Colocar a chave A chave De fenda Do cadeado A chave Na fenda Do cadeado Com uma descarga De energia Que percorrera Seus membros E um ameaçador Brilho branco Nos olhos O detetive Estendeu Os braços Diante Do seu próprio Corpo Como se Um tapa Invisível Tivesse sido Desferido Na mão Do Brutamontes A arma Voou Para longe Caiu No chão E deslizou Para baixo De um dos armários Novak Carregado De adrenalina Levantou-se De um salto Aproveitou O elemento Surpresa Para desferir Um gancho No queixo Do grandalhão Que cambaleou E caiu O outro homem O da bolsa Gritou Malinalco E saiu Correndo Quase derrubando Diego Na porta Novak Sentia Um inexplicável Vigor Tomar Seu corpo Pulou Em cima Do grandão Caído Que o olhava Aterrorizado E começou A desferir Socos No seu rosto Um após O outro Ele não pensava No que estava Fazendo Seu braço Direito Apenas subia E descia Repetidamente Então Ele ouviu Uma porta Batendo Eram os outros Dois Escapando Não poderia Deixar Contemplou Por um momento O estrago Que tinha feito Na cara Da sua vítima Que já Estava Desfalecida Torcendo Para que Ele Não voltasse A consciência Tão cedo Saiu Correndo Pelo prédio Escuro Antes Que toda Aquela Adrenalina Fosse Embora E a dor Tornasse A incomodar Ao chegar Na calçada Não havia Mais ninguém Mas ouviu O carro De Diogo Dando partida Correu Na direção Em que Ele Estava Estacionado Acreditou Que Colocando-se Na frente Do carro Diogo Seria Obrigado A interromper A fuga Mas não foi Bem isso Que aconteceu O carro Atingiu Novak Jogando-o Alguns metros Para frente O corpo Rolando No asfalto Frio Ele gritou Principalmente Pelo susto Do impacto Mas não tendo Tempo Para sentir Dor Esforçou-se Para se levantar Novamente Diogo Resolver Abandonar O carro E sair Correndo Então Novak O perseguiu Não havia O que fazer Ele tinha Armas Ele não tinha Armas Nem nada Que detivesse A fuga Do rapaz Por isso Gritava Para Diogo Parar E o xingava O nariz Quebrado Voltou A doer Fazendo A sua cabeça Latejar Bem como A mão Que socou O criminoso E o resto Do corpo Que levou A pancada Do carro E da queda No asfalto A distância Entre perseguidor E perseguido Começou A aumentar Novak Reduziu A velocidade Lamentando Não poder Parar Um fugitivo Como fazia Antes Quando era Carcará Mesmo assim Num gesto Inconsciente Estendeu Um braço Na direção De Diogo O que aconteceu A seguir Era inexplicável Até mesmo Para Novak Ao passar Correndo Ao lado De um carro Qualquer Diogo Foi surpreendido Pela porta Se abrindo A sua frente Sem tempo Para reagir O advogado Fugiu Trombom Violentamente Contra a porta Rodopiando Por cima Dela E estatelando No chão Dois metros A frente Tentou Se levantar Mas tornou A cair Sentindo Uma dor Insuportável No tornozelo Estava quebrado Impossibilitado De correr Ou ao menos Levantar-se Diogo Tentava Se arrastar Amedrontado Pelo inexplicável Tentando ficar Longe Do auditor Estranho Os vizinhos Já haviam Chamado A polícia Acordados Pelo barulho Do carro Arrancando E atropelando Alguém E os gritos Seguintes Diogo Ao notar Que fora Alcançado Pelo seu Perseguidor Parou De rastejar E passou A implorar Para não ser Morto Legal Legal Cena de ação Cheia De De adrenalina Como diz aqui Pode ligar seu microfone Aí já ligou Já ligou Bom Pelo que deu Para entender Parece um pouco História de Super-herói O cara O cara É um detetive Começa a desenvolver Alguns poderes Você diz Que é uma literatura Fantástica Então é meio Que uma literatura Fantástica Com história Policial E E algumas pitadas Aí no De histórias De super-herói É isso mesmo? É Na verdade O Novak É um bruxo Entendeu? É Mas ele é um bruxo Que trabalha Como Detetive particular Eu Depois que eu Escrevi o livro Eu achei que eu estava Fazendo uma história De fantasia E aí Depois que eu escrevi O livro Eu falei Não Na verdade O que eu escrevo É uma Aventura detetivesca Nem se existe Esse termo Mas Mas eu acho Que Descreve bem O que é O meu livro Entendeu? Ele é um livro De De detetive mesmo De investigação Mas com Com várias cenas De ação Que É o que eu gosto Quando eu li A Sherlock Holmes As cenas Que eu mais gostava Eram as cenas De De luta De De percepção Não tinha muitas Mas Eu gostava mais Dessas Do que De ver ele Pensando E matutando Lá no apartamento De ele Entendi Entendi Tá certo Bom Você quer que a gente Brinque de fazer Uma revisão Aqui no texto? Opa Manda bala Antes disso Conta pra gente Qual que é a sinopse Do livro Você falou mais ou menos Então Que é uma Fantasia Que é uma aventura Fantetiva Detetivesca Né Que você fala Do Novak Esse nome diferente Né De onde vem esse nome? Esse nome Eu Eu queria um nome Diferente mesmo Né Eu queria um Nome que fosse Que tivesse um impacto Na hora de falar Né E Ele tem Uma história Um motivo Pra Dentro da história Pra ele chamar Dessa forma Né Mas ele A sonoridade Do Do nome Do Novak Eu tirei Do Kojak Não sei se você já ouviu Falar Sim Sim Detetive careca Isso Ele mesmo É um outro detetive Né Que não tem muito a ver Com o Novak Porque ele era um detetive Da polícia mesmo Ele não era um detetive particular Mas eu tirei um pouco Desse nome Que eu acho Que é um nome Que dá um Impacto E depois que eu Nomeei Eu descobri Que Não era um nome Original Existem pessoas Com esse sobrenome Com esse nome Ou sobrenome Não sei Inclusive eu tô assistindo Uma série Perry Mason Na HBO Que tem um Um cara Que chama Novak Lá Bom Mas enfim Sobre a sinopse O Novak Ele é um bruxo Detetive Só que ele Perdeu os poderes Por conta de um trauma Que ele teve Alguns anos atrás E por conta desse trauma Ele também Se afastou Da comunidade bruxa E passou a trabalhar Como detetive particular Para as pessoas comuns O que acontece É que Um alquimista famoso Desaparece E vão atrás dele Para ele Para pedir Para ele Investigar Esse desaparecimento E aí Ele resolve Mesmo sem poder E com a ajuda De algumas De alguns outros bruxos Que esses Em tempo deles Ele resolve Investigar Esse caso Do desaparecimento Do alquimista famoso Então ele Um alquimista famoso Desapareceu E o Novak Vai atrás De investigar O que aconteceu Com esse alquimista Então É uma investigação Do Novak Sobre o desaparecimento Do alquimista É isso? Acho que ele Travou Voltou Voltou Yuri Voltou Agora voltou Voltou Você estava Perguntando É isso Da trama Então Que é um Alquimista Famoso Que é um mundo Então Que magos Alquimistas Clérigos Existem Todo mundo sabe Disso É um mundo Não Não Ele é Um mundo É muito Muito inspirado No mundo Do Harry Potter Essa questão De um mundo De os bruxos Serem uma comunidade Escondida Dentro da nossa Inclusive É uma história Contemporânea Bem contemporânea Aliás Ela se passa Em 2013 Em São Paulo Então tem Essa Comunidade Bruxa Escondida Eu gosto Muito Dessa visão Que a J.K. Rowling Teve De ter Uma comunidade Toda Escondida Mas bem Debaixo Dos nossos olhos Que Para ela Os trouxas Eles Não enxergam Os bruxos Ou os sinais De que os bruxos Existem Porque eles não querem Porque eles Não estão Prestando atenção Eu gosto Muito dessa Dessa premissa E aí eu trouxe ela Para esse livro Como eu te disse É uma história Que eu gostaria De ter lido Talvez até Escrita por ela Como ela não escreveu Eu fui lá e escrevi É interessante A gente tem O High Fantasy Que é essa fantasia De um mundo inventado Como O Senhor dos Anéis E tem o Low Fantasy Que é Essa fantasia Que acontece Nas brechas Do mundo real Né Mas Talvez A J.K. Rowling Com toda essa Sociedade bruxa A gente pode Talvez Se chamar de Medium Fantasy Né Porque não está Não está tão Inserida No dia a dia Que a gente vê Não é só Uma coisinha Mágica Aqui e ali Como um John Constantine Talvez Muito embora John Constantine Tenha uns lugares Também muito Muito galera Da magia Tipo bar De mágicos Mas é mais um bar É uma coisa assim De encontro Não é toda Toda uma Uma sociedade Bruxa Com governo Paralelo Bruxo E tudo Como tem No Harry Potter Então Não sei se eu estou Inventando Título aqui Se eu estou Falando besteira Mas Mas me parece Fazer sentido Essa análise Não Eu acho Que você tem Razão Sim O Constantine Ainda tem Às vezes Outra dimensão Né Ele tem até O inferno Esse tipo De coisa Né Então ele Eu acho Que é bem mais O pé Muito mais Na fantasia E a J.K. Rowling Por mais que O mundo dela Está inserido No Na nossa Civilização Vamos dizer assim É Quase toda A história Se passa Ou na escola Ou no ministério Sabe Ou lá no Beco Diagonal Que são mundos Praticamente mundos A maioria da história Não acontece no nosso mundo Apesar dele viver No nosso mundo O que aparece No nosso mundo É só a casa Dos tios dele Né Isso Praticamente E essa é a grande Diferença Da minha história Porque ela realmente Acontece Nas ruas De São Paulo Né No 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 metrô De São Paulo Inclusive Por esses dias A gente vai lançar Uma pequena Uma pequena dramatização De um outro trecho Do livro Que é mais uma cena De ação também Que se passa Na estação da luz Legal Que tem toda E tem toda A descrição De como é De onde foi Do que aconteceu É isso que eu Quis trazer Em locais reais E acontecimentos reais Também Durante o livro Eu já dei uma pista Aqui Porque eu falei Que o livro Se passa Em 2013 Então quem fizer Uma pesquisa Pode tentar Descobrir De antemão Quais são os acontecimentos Que vão aparecer Nesse livro Bom Vamos brincar Então aqui De revisão Tá Então Aqui ó Aqui Eu imagino Que aqui Essa cena Já deve ser Pro meio Do meio Pro fim Do capítulo 1 Né Sim Isso Ok Então Deve ter Outras coisas Explicando onde ele está O que está acontecendo Tematizando um pouco melhor E aí começa aqui Agora as coisas Fazem mais sentido Ok Uma sentença Era isso que o comparto Do Diogo trazia Dois pontos Uma bomba Eu acho que isso daqui Está pedindo Uma exclamação Né Uma bomba Até pelo fato De você ter usado Dois pontos Em vez de vírgula Né Aqui Então acho que Até para a fluência De que você está querendo dizer Olha Isto é importante Até para dar um respiro maior Na fluência do texto Acho que Exclamação funciona melhor aqui Era esse o plano de Diogo Agora que não podia mais Roubar as provas Contra Al-Baham Destruí-las Aqui Acho que não cabe Dois pontos Cabe mais vírgula Agora que não podia mais Roubar as provas Contra Al-Baham Era esse o plano De Diogo Vírgula Agora que não podia mais Roubar as provas Contra Al-Baham Vírgula Destruída Destruí-las Mais do que isso Ali Havia bombas Suficientes Para derrubar Para derrubar Para parte do prédio Precisava agir rápido Ok Novak Respirou fundo Três vezes Olhou para o explosivo Aproximando-se Para analisar melhor Não havia contador De tempo Ou relógio Fazendo tic-tac Mas ele sabia Que não podia vacilar Não sei se tic-tac Ainda se usa Com Com tracinho Ah tá Porque Não sei A nova Não sei se o tic-tac Na nova Na nova Ortografia Se seria tic-tac Tudo junto Ou com tracinho Ou como você colocou Só espaço Precisaria pesquisar Mas Então fica para depois A gente ver isso Mas ele sabia Que não podia vacilar Ponto Chamar a polícia Não seria uma boa ideia Vírgula Eles não chegariam a tempo Ok A ausência de um temporizador Indicava Que a bomba Tinha um detonador Tá um pouco corrido Aqui Deixa eu ver Aqui ó É isso que ele tinha Trazia dentro da Tá Então é Porque o que eu tô sentindo falta Provavelmente você escreveu No parágrafo acima Que é ali percebendo E olhando Para dentro da bolsa Para Para saber Que Que ele tem É uma bomba Ah sim É porque a pessoa Chegou com uma bolsa E ele não sabia O que tinha naquela bolsa É isso que acontece antes Olhou para o explosivo Aproximando-se Para analisar melhor Não havia um contador de tempo Ou um relógio Fazendo tic-tac Mas ele sabia Que não podia vacilar Chamar Chamar a polícia Não seria uma boa ideia Eles não chegariam a tempo Tá Então até aqui Ele não tava preso Nem nada Tá o cara lá Tipo que ele chegou perto E olhou pra bolsa E viu que Olha Então é uma bomba A ausência de um temporizador Indicava Que a bomba tinha um detonador Que com certeza Estava na mão De Diogo Onde quer que ele estivesse Só havia Uma solução possível Arregaçou as mangas Da camisa Fechou os olhos E se concentrou Sabia que não era capaz De fazer aquilo Deliberadamente Mas também sabia O efeito Que causava Em tecnologias Das pessoas comuns Trêmulo Tocou o detonador E a estática Que sentiu na pele Confirmou sua suspeita Manteve a respiração Lenta e profunda E pressionou As mãos Contra o dispositivo Um calor repentino Saiu Do seu peito E percorreu Seus braços Até chegar As pontas dos dedos Como um arrepio inverso Tá ótimo até aqui Um ritmo bom Seguiu-se um som Abafado Que assustou o Novak Ele abriu os olhos E soube que tinha dado certo Quando percebeu Uma fina e branca fumaça Saindo do explosivo Estava desativado Mas que diabo você fez? Ah, isso que chamou A atenção do cara Foi a fumaça Pro que tinha acontecido Legal Novak olhou para trás A tempo de ver Apenas um punho fechado Vindo ao encontro Do seu nariz E tudo ficou preto Ah, então é mais de uma pessoa Alguém viu ele mexendo Na bolsa do outro Veio por trás Tinha três pessoas Entrando no prédio E aí ele entrou atrás Para ver o que eles iam fazer E encontrou a bomba Essas três pessoas Deviam estar em outro lugar Ele impediu um ataque terrorista E é o que parece Que tentava esconder Algum erro da corrigedoria Alguma corrupção interna É o que parece Segundo a minha primeira leitura Se você quiser Eu te dou Eu te dou Uma rápida explicação Do que aconteceu antes De qual era a investigação dele Não, tudo bem Vamos continuar aqui Quando voltou a abrir Não é tão importante Quando voltou a abrir os olhos Aí você dá aqui Uma marcação de fim de período Para indicar a passagem do tempo Quando voltou a abrir os olhos Primeiro sentiu uma dor pungente no nariz Em seguida Em seguida notou que estava Com as mãos atrás do corpo Presas por uma corrente E um cadeado Ao pé Do amassado armário Ele estava no chão Com as mãos para trás E o cadeado Preso no pé do armário Que é um armário pesado Então não daria para ele levantar Sozinho para tirar a mão O nariz estava quebrado Com certeza Eu acho que é legal Uma vírgula aqui Para esse com certeza Entrar como um apóstolo O nariz estava quebrado Quase como uma observação O nariz estava quebrado Com certeza Pois o sangue que vertia Deixou um gosto de ferro na boca Malditos Ok, pode ser um ponto aqui Mas uma vírgula também funcionaria Mas ok, vamos deixar o ponto Diogo discutia com Outros dois Sobre o que fazer com Novak Apesar de estarem falando baixo Era possível ouvir algumas palavras soltas Como auditor falso Testemunha Apagar tiro incêndio Certo Este certo Prestando atenção Eu entendi o que eles vão fazer Mas primeiro Não precisa Se a gente entendeu A gente sabe que o personagem Entendeu Entendi Fora que esse certo Fica meio dúbio Se não foi uma das palavras Que ele ouviu Entendi Entendi Então eu acho melhor Apagar isso daqui Está aparecendo Dessas formas Porque eu estou usando O modo revisão do Word O plano era matá-lo Na verdade eu estou abrindo A minha versão aqui Depois eu te mando Depois eu salvo E te mando isso daqui E aí você vê O que você acha Que vale a pena Manter ou não Porque cada O modo revisão É legal Porque cada uma Das alterações Que eu faço Te dá a opção De aceitar Ou não aceitar Tá Legal O plano era matá-lo E em seguida Incendiar o prédio Já que O detonador Não funcionava mais Está meio Do nada Veio aqui Ele ouviu Palavras soltas E já concluiu O plano Percebe como Está um pouco Solto Talvez falte Exatamente Essa explicação Talvez Que é o que você Queria fazer Com o certo Mas Alguma coisa Do tipo Concluiu Que O plano Era Sabe Algo Nesse sentido Ou talvez O plano Fosse Pelo que Entendeu O plano Era Algo assim Entendi Vou botar aqui Pelo que Entendeu Pelo O plano O plano Era matá-lo E em seguida Incendiar o prédio Já que O detonador Não funcionava mais Porque sem isso Tá Não fica Claro Da onde Veio essa frase Se é os caras Que entraram E explicaram Para ele Ou se foi Algo que ele Percebeu Por essas Poucas palavras Como Me parece Que é isso Eu acho Que fica mais Claro Assim Aumenta a clareza E é aquela Coisa Sempre Algo a se pensar Se você Prefere Prestigiar O estilo Ou a clareza Que aí Às vezes É uma questão De decisão Não é necessariamente Certo ou errado Certo O plano Era matá-lo E em seguida Incendiar o prédio Já que O detonador Não funcionava mais Aquilo Estava saindo Do controle Era muito mais Do que as traições E pequenos roubos Que Novak Estava habituado A investigar O que você acha De usar maior Em vez de mais Aqui Era muito mais Do que as traições E pequenos roubos Que Novak Estava habituado A investigar Era muito maior Do que as traições Né Porque aí dá Essa ideia De De crescente Não que mais Não funcione Né O que você prefere Mais ou maior Maior Fica melhor Com certeza Então tá Aquilo estava saindo Do controle Era muito maior Do que as traições E pequenos roubos Que Novak Estava habituado A investigar Precisaria Mais uma vez Dos seus truques Na manga Bom A chave de sésamo Não estava Exatamente Na manga Chave de sésamo Aqui você está Usando em textualidade Com os 40 ladrões Do Abre de sésamo É isso? Isso A chave de sésamo No caso É um objeto Mágico Que ele tem Vamos dizer assim Ah é algo Que existe nesse mundo Que chama a chave de sésamo É um objeto mesmo? Isso Ah tá Isso Tá bom Tanto que Eu coloquei Exatamente em letra maiúscula Que é pra dizer Que é um nome próprio De alguma coisa Tá Por isso que eu tô perguntando Se é só A intertextualidade Ou se é algo específico Sendo algo específico Faz mais sentido assim Ah entendi Se fosse só uma expressão Buscando a intertextualidade Talvez aí você Seria mais interessante Você manter O abrat sésamo Que ele queria Sabe Em vez do chave de sésamo Mas como é um objeto Aí tudo bem Ah Precisaria Mais uma vez Dos seus truques Na manga Bom A chave de sésamo Não estava exatamente Na manga Mas as correntes Estavam folgadas O suficiente Para dar alcance Ao bolso Do colete Ah entendi Ele vai pegar Um objeto Tá Ah Como é algo Que a gente ainda Não entende Dá um estranhamento Numa primeira leitura Tá A gente não entende Mas se no futuro Você for explicar Como é a chave de sésamo O que é Ter alguma passagem Ou antes Explicar Ele pegou Sua chave de sésamo Seu isso Seu isso Seu aquilo Já fica claro também Tá Tá antes Tá no início do capítulo Ele tá Colocando as coisas No bolso Ah tá E aí você nomeia As coisas que ele pega Tá Então aí ficaria mais claro Aqui sim Tá Os três pararam De discutir E um deles Engatilhou uma arma Sem perder a concentração No movimento Das próprias mãos Atrás do corpo Novak encarou O comparsa maior O que havia chegado Em segundo Com a arma apontada Para o seu rosto Diogo estava na porta De costas Sem coragem Para ver um assassinato A sangue frio Acordou Gay Essa frase Não faço a mínima noção Porque eu vi Que é uma É um É um estrangeirismo Que você tá buscando Do espanhol Então Não tenho conhecimento Espanhol Para saber se Se esse Gay Imagino que gay Aqui deve ser a mesma Noção de gay Usando homossexual Como Xingamento Né Personagem Na verdade é gay Gay Ah tá Mas também Não faz diferença Né Acho que é importante A pessoa entender Que é um Uma ofensa Né Tá Perguntou com forte Sotaque espanhol Diogo se virou Assustado E olhou nos olhos De Novak Apesar do nariz Sangrando E a respiração Pesada De um homem Prestes a ser assassinado O detetive devolveu O olhar com firmeza O advogado Sentiu um calafrio Virou-se novamente Descostas Para a cena E disse ao homem armado Acabe logo com isso Mano Com prazer Ele respondeu E voltou a olhar Para o detetive É hora de voltar A dormir Cabron Ah Olha Tá tudo muito claro Mas eu acho que a cena Tá acontecendo Um pouco rápido demais Talvez Você aumentasse A tensão Da cena Se você Colocasse uma insegurança O cara lá Ele não simplesmente Fica de costas Ele Ele olha Chega perto Começa a tremer Não aguenta Começa a disfarçar E olha pra trás Alguma coisa assim Ah O cara para Encara Olha pra arma Olha pra ele Fala alguma coisa Do tipo O outro fala Talvez Não tem jeito Vai ser isso mesmo Alguma coisa assim Sabe Encher um pouco De linguiça Para dar mais tempo Primeiro Porque você está brincando Com o relógio De que se ele vai conseguir Se soltar ou não Segundo Para dar uma tensão Mesmo A coisa acontecendo Muito rápido Assim É meio que A gente nem tem tempo De ficar nervoso Pelo personagem Entendi Então acho que Nada muito demais Também Sabe Mais 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 algumas Falas Mais alguma Descrição do ambiente Como é que Que está Talvez o O cara Vendo Vendo a A arma O olhar Do cara Que estava segurando Ele não tinha dúvida Ele ia mesmo Atirar E aí ele ergueu a mão Sabe Talvez ir descrevendo Passo a passo Talvez ajude também Aumentar essa tensão Tá Certo Mas novamente A sugestão Tá Sim Nos trato de certo Ou errado É Novak entrou em pânico Tá vendo Ele já entrou em pânico Ele estava calmo Tirando E de repente Entrou em pânico É legal Se ele for tirando Ele conseguiu tirar Quase Escorregou a chave Mas ele conseguiu Botar Enquanto isso Ele viu os passos chegando Ele estava chegando lentamente Ele viu no olhar dele De que ele já estava decidido Do que ele ia fazer Ele levantou a arma Nessa hora Novak olhou de volta pra ele E já estava em pânico Sabe Percebe O pânico foi crescendo Não de repente Ele estava bom E ele entrou em pânico Porque o cara Estava na frente E ergueu a arma Só do nada Sabe Acho que ajuda Entendi Novak entrou em pânico Tudo parece acontecer Em câmera lenta Aqui tá estranho Tudo pareceu Tudo parecia Tudo parecia acontecer Em câmera lenta O dedo do Brutamontes Pressionando o gatilho O orifício da arma Como o olho De um acusador e executor Preparando para ceifar A vida do inocente detetive As correntes Se soltaram Antes mesmo Que Novak Conseguisse colocar A chave de fenda A chave na fenda Do cadeado Isso deu Várias vezes De fenda É besteira minha De Do cérebro Às vezes Completar as frases De A chave Na fenda Ah interessante Quer dizer Não foi com A chave de sésamo Que ele abriu o cadeado Foi com Alguma coisa Que aconteceu De mágico Que causou efeito No mundo Aí Mais interessante Ainda Você ir descrevendo Passo a passo Ele tirou a chave Do bolso A chave quase caiu Ele escorregou Não conseguia atingir Ficava tateando Sem olhar Era difícil Encontrar o buraco Ah E aí ele Apontou a arma Não ia dar tempo E pum De repente acontece algo É legal Como se um tapa invisível Tivesse sido Desferido Na mão Do Brutamontes A arma voou Para longe Outro efeito Mágico Caiu no chão E deslizou Para baixo De um dos armários Com uma descarga De energia Que percorreram Seus membros E um ameaçador Brilho branco Nos olhos O detetive Estendeu os braços Diante do seu próprio corpo Como se um tapa invisível Tivesse sido Desferido Na mão Do Brutamontes A arma voou Para longe Caiu no chão E deslizou Para baixo De um dos armários Tá ok Ah Ele fez alguma coisa Soltou Aí ele Um brilho Percorreu ele O olho ficou branco Ele botou a mão Para frente E a arma voou O que pode De repente Causar uma Uma Curiosidade É porque Que quando ele Viu o olho dele Ficando branco E o braço Indo para frente O cara não atirou Antes que ele Jogasse Fizesse a mágica Para botar a arma Longe Talvez O cara Tomou um susto E nisso A arma voou Talvez vale a pena Mencionar isso Porque talvez A pessoa que lê Fala isso Nossa mas por que Ele não atirou Nesse tempo Mas Talvez seja preciosismo Tá Coisa se pensar Como se um tapa Invisível Tivesse sido Desferido Na mão dos Brutamontes A arma voou Para longe Caiu no chão Deslizou para baixo De um armário Novak Carregado de adrenalina Levantou-se de um salto Aproveitou o elemento Surpresa para desferir Um gancho No queixo do Grandalhão Aí é aquilo que eu falei Que você estava fazendo aqui De que tipo Aproveitou o momento Que Que cambaleou E caiu O outro homem O da bolsa Gritou Malinalco E saiu correndo Quase derrubando Diogo na porta Esse que gritou Malinalco É o único Que conseguiu fugir Novak Sentiu Inexplicável Vigor Tomar seu corpo Pulou em cima Do grandão Caído Que olhava Aterrorizado E começou a desferir Socos no seu rosto Um após o outro Ele não pensava No que estava fazendo Seu braço direito Apenas subia E descida E descia repetidamente Então ele ouviu Uma porta batendo Eram os outros dois Escapando Aqui eu acho Que é melhor Vírgula Porque você não mudou De assunto Você está concluindo O assunto Então não vale o ponto Você não está mudando De Quando Eu acho interessante Você usar o ponto No parágrafo Quando você muda De assunto João pegou Sua carteira Também pegou Seu relógio Aí pode ser Muito embora Também Uma vírgula Caberia mais Porque está falando Das coisas Que ele pegou João pegou Sua carteira Pensou No que ia fazer E ficou assustado Aí ponto Aí você concluiu Um pensamento Sabia que ia ser difícil Porque não tinha Dinheiro suficiente Aí ok Porque continua O desenvolvimento Da ideia Para você não Pular de parágrafo Mas você mudou De assunto suficiente Para ser um ponto No mesmo parágrafo E aqui é A conclusão Do que veio antes Então eu acho que A vírgula funciona melhor Tá E vamos parar Por hora Porque a gente está Está bastante tempo aqui Para o povo que está ouvindo Talvez não seja tão interessante Ver a revisão É Tem bastante ainda Né Em áudio E ler o texto inteiro Duas vezes Talvez fique cansativo Mas acho que Deu para ter uma ideia De Deu sim De como A gente pode Trabalhar o texto De uma forma Bacana Né Deixo até Fechar aqui o livro E aumentar A gente aqui No zoom Legal Né Ah Bom Acho que é isso Tem mais alguma coisa Que você gostaria De falar Yuri Então Esse Esse livro Ele está Está em campanha Né No Catarse Para Para ser lançado Já nos últimos dias Faltam Acho que Menos de 20 dias Para Finalizar Né É É Catarse Conte E barra Novak O endereço Bem Bem facinho E Assim A gente Vai lançar ele De uma forma Ou de outra Né Atingindo a meta Ou não atingindo a meta Sim A gente vai lançar O interessante seria A gente conseguir Atingir essa meta Para poder lançar Um livro Um pouco Com uma qualidade Um pouco melhor Legal Né Que a gente planeja Colocar algumas ilustrações No meio Uma capa com orelha Com Laminação Brilho Dependendo Você consegue até Uma tiragem Mais bacana Para depois Quando for lançado O livro Ter um preço Mais bacana Também Né Porque Tiragem pequena Ou demanda Acaba saindo muito mais caro Cada exemplar Né Isso Exatamente E é o que vai acontecer Se não Se a gente não atingir a meta A gente Lógico que a gente vai ter Uma lista de pessoas Interessadas No livro A gente vai publicar Vai Informar essas pessoas Mas por conta Da tiragem menor Talvez a qualidade Não seja A que a gente gostaria Né Entendi Mas ele tá lá Então se alguém Ficou interessado Nessa história E querendo saber Um pouco mais E O que acontece Porque Esse primeiro capítulo Eu me inspirei muito Nos filmes do Do 007 Ele é um capítulo Que não tem tanto A ver com o restante Da história Ele é uma introdução Pra você conhecer O personagem Já numa cena De ação Como ele age Pensa Né Aquela velha História De que Ele começa Resolvendo O Tipo Trabalho Anterior Se livrando De uma situação Tipo A A viúva negra Infiltrada Que liga Um CT que vir Aí ela bate nos caras Só pra ter uma cena inicial De ação dela E aí ela Mostra Nossa Como ela é fodona E aí depois vai pra história Principal Né Então é legal É mais legal É mais legal Quando você consegue Fazer essa cena E usar algum elemento Que liga pra trama principal Por exemplo Por ação Deste primeiro encontro Ele descobre Alguma dica Ou descobre Que o cara Tá desaparecido Por uma razão Que não é normal Mas tem Mas tem Algo nesse sentido De repente ele acha No bolso do tal Do Diogo Uma ordem Não sei o que lá Que era algo Que tinha visto Sobre o desaparecimento Do cara E aí liga Ao que seria O desaparecimento mesmo Por mais que fosse Por um outro motivo Que ele tava atrás Do cara inicialmente É O que tem é o seguinte Esses Capangas aí Eles Vão aparecer Futuramente de novo Ligados A Ao desaparecimento Do 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 Apunista Entendeu É Legal Legal Por coincidência ou não Entendeu E é isso Esse tipo de ligação Por mais que Algumas coisas a gente pense Ah mas no mundo real Dificilmente é assim Sim mas Texto não é exatamente O mundo real As coisas Estarem mais ligadinhas Faz mais sentido Na literatura Do que A gente querer buscar A aleatoriedade Do mundo real Aquela coisa No mundo real Faz sentido Uma coisa acontecer do nada Na literatura Isso vira o Deus Ex máquina Exatamente Exatamente E é gostoso Também Quando a gente Está lendo E lá na frente Você encontra um nome Que você já conhece Sim Que você já viu E fala assim Peraí Mas eu já vi isso Em algum lugar É muito mais gostoso Para o leitor Eu pelo menos Como leitor Gosto disso Mas é isso Paulo E aí a editora Que está É o Crônicas Fantásticas Nós estamos iniciando Com uma editora Eu sou o primeiro livro deles Ah olha que legal Eles já trabalham Com um projeto Que chama Confraria Crônicas Fantásticas Que eles Que também está no Catarse Que eles enviam Para os apoiadores Contos Qual o Catarse do livro? Qual o Catarse Para as pessoas Que se interessaram Em apoiarem Qual que seria? O do Do meu livro É Novak Novak Catarse.me Barra Novak Legal N-O-V-A-K Tá legal É E E E está lá Está para apoiar A partir de De 20 reais A pessoa pode Colaborar com Qualquer valor E repito A pessoa pode chegar lá E achar assim Ah mas já está acabando E Não vai dar certo Não tem problema É interessante dar o seu apoio E até seguir a gente Nas redes sociais Porque mesmo que não entre Que não seja Que não atinja a meta Nós vamos entrar em contato Depois Para explicar por onde Que a pessoa pode comprar Esse livro Legal E suas redes sociais Quem quer te acompanhar Onde que encontra Escritos seus Ou que você disse Que já publicou Algumas coisinhas Nessas plataformas Né Onlines Tem um Watchpad Algo assim Não Eu até tentei No Watchpad Mas não Não me Não se deu Não me adaptei Tá Bom Eu coloco muita coisa Nas minhas redes sociais No meu Instagram Principalmente Que é Yuri B De Barbosa 19 Yuri B19 O meu blog Que também Ficou um pouco Abandonado Depois que eu Fui me dedicar Ao livro A ótica Do Yuri Lá tem Alguns contos Que eu publiquei Também E E é isso Yuri B19 São todas as minhas redes Tudo que você digitar Yuri B19 Foi me achar Legal Eu costumo Publicar Algumas Informações Sobre o livro Sobre os personagens Inspirações Às vezes até Alguns trechos Lá no Dois stories Fixados lá Tem vários trechos Várias perguntas Das pessoas Que eu estou respondendo Legal Né E no Crônicas Fantásticas Também Até no canal Do YouTube Tem Recentemente A gente fez um Vídeo Não sei se eu estou Me alongando muito Paulo Se tivesse Você me corta Pode cortar A gente fez um livro Como a história Se passa em São Paulo Como eu te falei Nas ruas de São Paulo E é muito Contemporâneo A gente fez um vídeo Onde eu fui Nos locais Em que a história Passa E mostro Olha aqui Aconteceu isso É aqui que o Novak Trabalha Aqui teve uma Cena Crucial A gente foi mostrando Essas cenas Em São Paulo Não pude mostrar muito Para não dar spoiler Do livro Mas eu pretendo Fazer uma parte 2 Depois que o livro For lançado Aí já Mais detalhado Para quem já leu O livro Não ter a surpresa Estragado E eu pretendo Se tudo vier certo Fazer outros livros Em outros lugares Do Brasil E fazer a mesma coisa Sempre Sabe Linkando com Locais reais E com acontecimentos reais Também Bacana Então é isso Pessoal Vão atrás do Yuri Qual que é as suas redes sociais Você não falou? Yuri B19 Yuri B19 Tá Tinha falado sim Eu que tinha perdido Tá certo Então é isso Gente Quem achou interessante O trabalho Que eu fiz aqui Com o Yuri Quiser que eu Que eu faça Uma revisão Do seu texto Também Manda um e-mail Para o Caixa de Histórias Podcast Arroba gmail.com Vamos conversar E Obrigadão Yuri E desejo Muita sorte Na sua campanha Eu que agradeço Depois que O livro estiver impresso Eu vou mandar um de presente Para você Oba Para você terminar a história Tá certo Então Então é isso pessoal Tchau tchau Obrigado gente Até mais